Vamos conversar aqui com o Francisco Andrade, que foi vítima também de assalto aqui no município de Brasileia. Francisco, como é que isso aconteceu? Eu entrei, eu vinha pra casa, entrei na rua lá, e aí quando virei a esquina, ali em frente ao posto modelo, e virei a esquina do lado da oficina, o start peça. Os caras vinham na moto bróis, aí me fecharam, mandaram parar e anunciaram um assalto. Com arma, colocaram em cima de mim e falaram, é, para, perdeu, mano, perdeu, desce que é um assalto. Aí eu, cara, só, eu fiquei na minha, né? A gente não pode, né? Eu peguei e saí da moto, se não, coloca a moto em neutro. Coloquei em neutro, hein? Eles saíam, eles pegaram a moto e se evadiram. Qual moto é a moto Bróis? A moto Bróis, NAG 2993. Você acredita que ela passou por lá da Bolívia? Papai, eu não sei, eu acho que não. No momento, acho que um minuto depois, já liguei pro 190, eles falaram que eu tomava as providências, tentava fechar as fronteiras, né? As portas de saída. Várias mortes recuperadas e também o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Militar. Com certeza, isso é mais um bom trabalho aí, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, que fizemos aí a prisão de várias pessoas e recuperação de objetos, bem como até a apreensão de armas de fogo. Diante disso, eram pessoas aí, inclusive, várias delas já em gozo de liberdade provisória, né? Foram presas outras vezes, que estavam aí aproveitando dessa benesse legal para continuar a cometer crimes. Então, agora essas pessoas estão sendo presas novamente, né? Estamos lavrando aqui dois autos de prisão em flagrante. Vamos encaminhá-los aí ao Poder Judiciário para que decida aí se vai manter essa prisão ou se vai colocá-los novamente em liberdade. Fazer a prisão de um dos envolvidos também, de postos de um revólver calibre 38, com quatro munições intactas, que tinham sido utilizados também para cometer esses ilícitos. E aí, o que nos surpreende é que são sempre os mesmos, né? A gente tinha, na segunda-feira da semana anterior, tinha feito a prisão deles pelo mesmo ilícito, né? O emprego de arma de fogo, onde tinham subtraído motocicletas e já estavam soltos, cometendo novamente os ilícitos. E aí fica até a nossa indignação, porque, como diz o jargão, nós estamos enxugando o gelo, infelizmente, né? A nossa lei, ela é muito falha, onde abre brecha para que, principalmente na audiência de custódia, eles sejam soltos. Da Delegacia de Brasileia, o Minha Andrade, para o Gazeta Alerta.